Como fogueira Debaixo do mar Eu confortava Sem dormir A cabeça Repousando No colo Da menina E a paixão Queimando silenciosa Como fogueira Debaixo do mar Eu era chama E iluminava Mas não via O perigo me rondar Tanta água Tanta brasa Pouca mágoa Contra o mar Eu fui fogueira Eu me fiz chama Só não tem dia Me apagar Eu fui fogueira 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 Eu fui fogueira